Desterritorializada Desterritorializada Quer dizer, sem território Perdeu o território Eu sou um exemplo desse homem que perdeu Essa gente que foi para outro país Escreveu e pintou E fez arte no outro país E perdeu o seu território Perdeu a sua pátria O fato de eu pintar, desenhar, fazer fotografia, escrever Acabar por os críticos não saberem o que é que me colocam O que é que eles fazem comigo? Até aqui Até aqui O processo artístico é uma coisa que você pode chamar como a intimidade. É a única coisa íntima do homem, é a criação. A privacidade não tem mais nenhum sentido nem valor, porque a privacidade até se vende. As pessoas vendem a sua privacidade, ganham dinheiro com isso. Mas a intimidade é aquilo que a gente tem dentro de nós como uma semente e que nós fazemos todos os dias. É a nossa existência, é aquilo na qual a gente não deve nunca deixar ninguém pôr a mão. E mexer com a arte, com o poder da arte, é mexer com isso. É o teu lado íntimo, é aquilo que você só sabe que está dentro de você, mas também não... Enfim, não é uma questão de se tem que saber para onde é que vai ou não, ou para que é que serve. Mas é autêntico como somos autênticos nós. E depois é monocórdico. Vim, porque eu queria muito conhecer o Brasil e já estava enjoado de estar lá. Quer dizer, não me dava mais, não queria, já estava perseguido, porque a minha exposição já tinha dado pepino. Então, quando eu sou que ia ter uma grande festa no quarto centenário de São Paulo, estavam prometidos todos os espetáculos do mundo, não é? Eu disse, não, eu vou lá mais uma vez lavar pratos num hotel e vou para lá, porque senão eu nunca mais vou ver essas coisas na vida. Alô, eu fui falar com Flávia, Fernando Lemos. Não, acontece o seguinte, eu estou querendo fazer uma filmagem do meu painel na Estação Brigadeiro e fui encaminhado para falar com a Flávia para autorizarem. Então, eu queria saber qual é a resposta dela. Eu não estou conseguindo, fiz vários telefonemas de um para o outro e não consigo falar com ela. Sim, muito bem, perfeito. Estação Brigadeiro Estação Brigadeiro Continuo a fazer o que sei e a inventar o que me é desconhecido. Tenho cinco filhos, três netos, duas sogras e vários sobrinhos, todos orgulhosos com o engrandecimento nacional via São Paulo. Estou feliz e grato pela preferência, como está escrito no cartão dos modestos prestadores de serviços a domicílio e no coração dos poetas. Estou feliz e grato pela preferência,